Aí, a respeito disso, ah, os comunistas não estavam tão... Inclusive, a palavra comunismo era muito... Pouco falada, pouco tempo atrás, né? E aí a questão é a seguinte. Tem tudo a ver com a eleição do Bolsonaro. E tem tudo a ver com a situação que o Brasil tem passado desde 2015, a gente pode dizer pra cá. Por quê? Em momentos de crise econômica, de crise material mesmo, a primeira classe, assim, tinha a classe trabalhadora. O chicote está lá nas costas da classe trabalhadora. E aí a questão é, isso a gente consegue observar ao longo da história. Em momentos de crise, a classe trabalhadora busca se radicalizar. Fica cansada de conciliação. Fica cansada de política formal. E uma das coisas que... que a gente tem que observar é a própria eleição do Bolsonaro deu vazão a essa demanda por radicalização. Porque o Bolsonaro é um político que ele tem uma fachada de radical. Ele tem esse discurso de ser não político, de fora da política. Está há 30 anos lá, mas não era político. Então, isso é típico do fenômeno fascista. O fenômeno fascista, ele clama ir na raiz da questão, só que a raiz que ele dá é uma raiz falsa. Então, a raiz, no caso do nazifascismo, a raiz são os judeus. O bolchevique judeu internacional. No caso do Bolsonaro, é a militância LGBT. São os imigrantes que... O Bolsonaro, de imigrante, ele só gosta de imigrante da Europa e dos Estados Unidos. O resto, desprezo. São as feministas. Então, o fascismo, ele é muito poderoso em pegar a raiva da classe trabalhadora, o sofrimento da classe trabalhadora e desviar o foco em dar uma solução falsa. É quase numa estratégia que funciona com as teorias de conspiração. Você pega algo simples e sedutor e a pessoa fala, ah, então é isso. E mexe com medo. Medo de destruição da família, medo de destruição da religião, medo de destruir o que você... de destruir a identidade da pessoa, com o que ela se identifica. E aí a questão é, um dos grandes problemas é a esquerda marxista estava muito desorganizada por volta de 2015, 2016. Então, a galera que se radicalizou, se radicalizou à direita. Acabou sendo abraçada e o próprio fenômeno da eleição do Bolsonaro demonstra que esse ódio da classe trabalhadora, esse sofrimento material, foi absorvido pelo fenômeno fascista. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente viu o crescimento do fenômeno marxista, que aí é uma via radical de ruptura, só que científica. É uma ruptura estruturante. Porque o fascismo, o principal foco dele é escamotear a principal fonte do problema, que é o capitalismo. Uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar, gente, é que o fascismo é um fenômeno de preservação do capitalismo. De preservação. O Bolsonaro é um exemplo disso. A gente está entrando numa onda ultraliberal que deu continuidade ao governo do Temer. Isso foi a mesma coisa... E isso é um dos grandes espantalhos. que existem. Se caracteriza o nazismo e o fenômeno soviético como sendo simétricos porque Estado, né? Gente, não caiam nessa, pelo amor de Deus, tá? O nazismo preservou a propriedade privada, expandiu a propriedade privada, inclusive não estatizou nada e privatizou algumas estatais, tá? É um fenômeno oposto. Na União Soviética, a burguesia foi extinta como classe. Não existia burguesia na União Soviética. Não são fenômenos comparáveis, tá? Não são fenômenos comparáveis. E a questão é, nós temos que ocupar esses espaços para dar vazão à radicalização da classe trabalhadora, só que com a via revolucionária. E não com a via fascista. A pessoa não tem que estar com raiva e dar vazão a essa raiva nas respostas falsas, preconceituosas, racistas que o Bolsonaro dá, que os fascistas dão. Então, imagina, gente. Imagina que em certos setores da sociedade, principalmente nas periferias, em São Paulo a gente vê muito isso, o único lugar que a pessoa debate política é na igreja. Único. Ela não tem contato, ela não tem o direito de ter contato com o debate político em nenhum lugar, exceto a igreja. Igreja evangélica. E aí, nessa igreja evangélica, ela entra em contato com o debate político muito sob a égide do bolsonarismo. Principalmente as igrejas são corporação, se a pessoa entra nesse meio, ela entra em contato com o debate político através da via da extrema direita. E aí, não adianta a gente reclamar que essa pessoa se radicalizou à direita, porque simplesmente ela foi privada de ter o direito de debater. A esquerda marxista simplesmente não estava lá. O único lugar que ela pôde debater política, o único lugar que ela teve o direito de ter contato com o ser político dela foi na igreja. E aí, não estou dizendo que todas as igrejas são de extrema direita, tá? Mas é uma maneira que radicalizou muita gente à direita. Muita gente entrou em contato com o bolsonarismo através das igrejas evangélicas. Por quê? Porque é o único lugar que ocupa politicamente certos espaços. E aí, por isso que eu comecei falando sobre como a soberana ocupa um espaço, porque ocupar os espaços politicamente é o nosso foco. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente achar que as pessoas espontaneamente vão virar marxistas, gente. Não é assim. A gente nasce liberal e o Marx nos corrompe. Todo mundo na CNTP nasce liberal. Desde que a gente nasce, a gente é bombardeado com propaganda liberal, propaganda burguesa, na escola, na TV, na literatura, etc, etc. E principalmente propaganda anticomunista, a gente pode falar sobre propaganda anticomunista daqui a pouco. E aí não dá pra gente esperar que a pessoa espontaneamente tenha, sabe, uma... Sim. Uma... Epifania, né? E falou, não, agora eu vou ler o Capital, os três volumes de Cabo a Rabo e vou me radicalizar. Não é assim. A gente tem que estar nesses espaços. E lembra que eu falei que uma das maneiras mais eficientes de aprender é através da prática? Sim. Então, a gente tem que primeiro estar no espaço pra pessoa ter o direito de ter essa prática. Sim. Nossa, e você falando isso eu acho muito doido, porque eu já tava aqui pensando, fazendo uma timeline na minha cabeça. Porque dentro da periferia também tem outros movimentos musicais como o próprio hip hop, que eu acho que é um dos que mais acordava a galera. E é muito louco você pensar como sempre foi tratado de uma forma marginal o hip hop. tipo, não, esses caras aí é música de bandido. E esses que eles estão falando não é o certo. E aí você pega a onda do bolsonarismo ali em 2018 e tal, o hip hop se tornou um dos sons mais ouvidos no mundo. Porque a galera tava ali, agora prestando atenção e dando vazão ao movimento todo, tá ligado? Que é o hip hop. Então eu acho que tem até esse lance também de uma galera que acordou e falou, puta, o que esses caras tão cantando aqui, tá ligado? Tipo, como se fosse, eu não sei se é certo falar isso, o novo rock, que o rock já foi isso, né? Um movimento totalmente antissistema, só que eu acho que o rap, como desde o seu início ele é isso, eu não sei o rock. É, não, eu não acho que o rock fez o mesmo serviço que o hip hop fez de trazer a voz da periferia. E é legal isso que você tá falando porque eu também tava fazendo uma reflexão, não com relação ao rap, mas como a mídia e a cultura como um todo, porque conforme você vai se inteirando um pouco mais do comunismo, marxismo, você vai detectando mais essa propaganda anticomunista e essa propaganda liberal em todos os lugares. Você vai, você começa a ficar até meio, você vai se surpreendendo, você fala, caralho, isso sempre teve aqui, mano. É.